Música Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Dirijo-me a todos para tratar da nossa Amazônia, que nas últimas semanas tem atraído crescente atenção do Brasil e do mundo. A floresta amazônica é parte essencial da nossa história, do nosso território e de tudo que nos faz sentir ser brasileiro. Nossas riquezas são incalculáveis, tanto em matéria de biodiversidade quanto de recursos naturais. Devido à minha formação militar e à minha trajetória como homem público, tenho profundo amor e respeito pela Amazônia. A proteção da floresta é nosso dever. Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco. É preciso lembrar que naquela região vivem mais de 20 milhões de brasileiros, que há anos aguardam dinamismo econômico proporcional às riquezas ali existentes. Para proteger a Amazônia, não bastam operações de fiscalização, comando e controle. É preciso dar oportunidade a toda essa população para que se desenvolva junto com o restante do país. É nesse sentido que trabalham todos os órgãos do governo. Somos um governo de tolerância zero com a criminalidade e na área ambiental não será diferente. Por essa razão, oferecemos ajuda a todos os estados da Amazônia legal. Com relação àqueles que a aceitarem, autorizarei a operação de garantia da Lei da Ordem, uma verdadeira GLO ambiental. O emprego extensivo de pessoal e equipamentos das Forças Armadas, auxiliares e outras agências permitirão não apenas combater as atividades ilegais, como também conter o avanço de queimadas na região. Estamos numa estação tradicionalmente quente, seca e de ventos fortes, em que todos os anos, infelizmente, ocorrem queimadas na região amazônica. Nos anos mais chuvosos, as queimadas são menos intensas. Em anos mais quentes, como nesse, 2019, elas ocorrem com maior frequência. De todo modo, mesmo que as queimadas deste ano não estejam fora da média dos últimos 15 anos. Nos Estados Unidos, a NASA, a Agência Espacial Americana, também acompanha as queimadas na Amazônia. Boa tarde, Sandra. Para você e para todos, os dados da NASA confirmam os números do INPE. Do início deste ano até ontem, dia 22 de agosto, o Brasil registrou pouco mais de 75 mil focos de incêndio. Um aumento de 84% em relação ao mesmo período de 2018. O chefe do Laboratório de Ciências Biosféricas da NASA, Douglas Morton, conversou em Washington com o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Ele acompanha o desmatamento na Amazônia há quase 20 anos. 2001, 2002, 2003 foram os anos com as maiores taxas de desmatamento visíveis por satélite ao longo de todos os dados do INPE e também dos dados da NASA. Mas, logo depois, chegamos a ter um balanço com menos áreas novas de desmatamento e o mais intenso, o uso das áreas que já foram desmatadas. Vimos por satélite o aumento na taxa de desmatamento acontecendo hoje em dia. O que está queimando não são resíduos de campos de plantações ou pasto, e sim fogueiras enormes de troncos que foram empilhados e expostos para secar ao sol por muitos meses. É semelhante ao pior momento de focos de incêndio já registrado, no início dos anos 2000. Nessas imagens, vimos três coisas que, para mim, são exatamente as mesmas coisas que vimos nos anos 2001, 2002 e 2003. Temos grandes queimadas, queimadas com energia suficiente para gerar um coluna de fumaça que passa pelas distâncias como o estado do Acre e do sul do país. Hoje em dia, existe uma nova pressão, uma nova pressão pela expansão agrícola nas regiões da Amazônia que não tinha nos anos anteriores. A concentração de queimadas no estado de Amazônia, por exemplo, é maior do que nos vimos nos últimos 20 anos. Não estamos satisfeitos com o que estamos assistindo. Vamos atuar fortemente para controlar os incêndios na Amazônia. É preciso, por outro lado, ter serenidade ao tratar dessa matéria. Espalhar dados e mensagens infundadas dentro ou fora do Brasil não contribui para resolver o problema. E se pressam apenas ao uso político e à desinformação. A concentração de queimadas no estado de Amazônia, por exemplo, é maior do que nos vimos nos últimos 20 anos. O Brasil é exemplo de sustentabilidade. Conserva mais de 60% de sua vegetação nativa. Possui uma lei ambiental moderna e um código florestal que deveria servir de modelo para o mundo. Temos uma matriz energética limpa, renovável e com ela estamos dando importante contribuição ao planeta. Diversos países desenvolvidos, por outro lado, ainda não conseguiram avançar com seus compromissos no âmbito do Acordo de Paris. Seguimos, como sempre, abertos ao diálogo, com base no respeito, na verdade e cientes da nossa soberania. Outros países se solidarizaram com o Brasil. Ofereceram meios para combater as queimadas. Bem como se protificaram levar a posição brasileira junto ao G7. Incêndios florestais existem em todo o mundo. E isso não pode servir de pretexto para possíveis sanções internacionais. O Brasil continuará sendo, como foi até hoje, um país amigo de todos e responsável pela proteção da sua floresta amazônica. Boa noite. O que está queimando não são resíduos de campos de plantações ou pasto, e sim fogueiras enormes de troncos que foram empilhados e expostos para secar ao sol por muitos meses. É semelhante ao pior momento de focos de incêndio já registrado, no início dos anos 2000. Nessas imagens, vimos três coisas que, para mim, são exatamente as mesmas coisas que vimos nos anos 2001, 2002, 2003. Temos grandes queimadas, queimadas com energia suficiente para gerar um coluna de fumaça que passa pelas distâncias como o estado do Acre e do sul do país. Hoje em dia, existe uma nova pressão, uma nova pressão pela expansão agrícola nas regiões da Amazônia que não tinha a concentração de queimadas. No estado de Amazônia, por exemplo, é maior do que nós vimos nos últimos 20 anos.